Carro elétrico. O que é um carro elétrico? Basicamente é o meio de transporte movido a impulsos elétricos. Simples, né? Na verdade, o buraco é mais embaixo. O primeiro carro a combustão foi criado em 1885, enquanto o primeiro carro elétrico foi criado em 1835. Mas como é que isso é possível? Carros elétricos foram criados antes dos carros a combustão? Eu sou o Matheus e se você quiser entender tudo isso, assiste o vídeo até o final. A ideia dos carros elétricos não é de hoje. Na verdade, o primeiro projeto foi feito em 1828 e o primeiro carro elétrico lançado é de 1835, 50 anos antes do primeiro carro a combustão. Além disso, os automóveis movidos a impulsos elétricos andavam em trilhos, especificamente feitos para isso. Voltando em 1828 com o primeiro projeto de carro elétrico feito pelo húngaro Agnós Jedlik. O primeiro carro elétrico lançado foi de 1835 pelo americano Thomas Davenport e foi a partir da criação dele que os carros passaram a ser em trilhos. Porém, todas essas ideias foram por água abaixo quando a Ford lançou o Ford Modelo T, um veículo que vendeu muito, mas muito mesmo. E a fabricação de carros elétricos caiu porque o Modelo T era um carro a combustão. Depois dessa queda, os veículos elétricos só voltaram em produção nos anos 90. Um bom exemplo é o Chevrolet EV1, um carro lançado em 1996 e suas produções pararam em 99 por motivos que ainda geram dúvida. Nos anos 2000, essas produções começaram a crescer cada vez mais e marcas que eram famosas por produzir carros a combustão começaram a produzir seus próprios elétricos. Exemplos são o Chevrolet Bolt, BMW i3, Porsche Taycan e Renault Zoe. Também tem carros híbridos que tem um motor a combustão e um motor elétrico. E o melhor exemplo que temos de marca que faz carros híbridos aqui no Brasil é a Toyota, que tem o Toyota Corolla, o Toyota Prius, o Toyota RAV4 e outro híbrido é o Nissan Leaf. E também não podemos deixar de citar marcas que foram feitas especificamente para produzir carros elétricos. E o melhor exemplo que temos atualmente é a Tesla, que sua lista de carros é composta basicamente por elétricos. Como o Model X, o Model S, o Model 3, o Roadster e o Cybertruck que vai lançar ano que vem. Agora que a gente viu um pouco da história dos carros elétricos, vamos ver o que realmente eles contribuem para a natureza. Pois os carros elétricos estão criados para poluírem menos do que os da combustão, né? Por exemplo, se todos os carros do mundo fossem elétricos, a quantidade de CO2 seria praticamente a mesma. É que o grosso da produção de CO2 mundial não sai dos escapamentos dos carros, mas sim das usinas termoelétricas, que queimam um carvão, o combustível mais sujo que existe. E 40% da eletricidade mundial sai de usinas assim. Deixando esse naco de 40% por conta do carvão, lançaríamos mais ou menos 3 bilhões de toneladas de CO2 a mais por ano na atmosfera. A mesma quantidade que lançamos na atmosfera hoje com carros a combustão. Além disso, a maioria dos carros elétricos são muito caros e nem qualquer um consegue pagar um. E então, alguma resposta para essa dúvida cruel? Bom, eu pensei o seguinte. E se os carros elétricos não fossem reabastecidos em postos, mas sim com outros meios de energia? Por exemplo, botar placas solares nos carros, para quando bater um sol, essa energia reabastecer o motor. Ou também botar pequenas hélices para quando bater um vento, eles também gerarem energia eólica. E só precisaríamos carregar os carros elétricos em postos quando nem o clima nem o tempo favorecessem. Bom, isso é só uma ideia minha e eu tenho certeza que com esforço de cientistas, mecânicos e tudo mais, a gente vai algum dia conseguir achar um meio de se locomover rapidamente sem poluir o planeta. Muito obrigado por ter assistido. Contei aqui um pouco da história dos carros elétricos e na teoria de que se todos fossem trocados por elétricos no planeta. Eu sou o Matheus, não se esqueça de seguir a Emanuel nas redes sociais. E é isso, até a próxima.